Música É claro que nas nossas deliciosas receitas de Natal, o lombo de porco não poderia ficar de fora. E hoje eu vou preparar um lombo que fica super suculento, com um molho que fica perfeito. Aqui eu tenho um lombo de porco com 1,5 kg. Então vamos lá aos temperos. Sal a gosto. Música Aqui eu tenho uma colher de sopa de alho em pó, uma colher de sopa de páprica doce, pimenta preta a gosto, uma xícara de chá de vinho branco, alecrim a gosto, duas folhas de louro. Música Com a ajuda de uma faca, vou dar umas perfuradas no lombo, assim o tempero entra melhor. Música Vou tapar com papel alumínio, deixar marinando por 4 horas na geladeira. Em casa, se você quiser, pode deixar por mais tempo, assim o lombo ficará mais temperado. Música Enquanto estou preparando essa receita, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Assim que terminar, irei te responder e te mandar um beijinho. Já se passaram 4 horas, vou dar uma selada no lombo e cozinhar. Com a panela pré-aquecida, vou adicionar azeite a gosto. Música Vou adicionar meio limão. Música Vou usar uma cebola com casca, que foi cortada ao meio e higienizada. Música Duas cabeças de alho, cortada ao meio e higienizada. Com casca, o alho e a cebola vai dar mais sabor ao nosso lombo. Agora eu vou adicionar o caldo da marinada. Vou adicionar duas xícaras de água. Agora eu vou tapar e deixar cozinhando por 20 minutos. Música O lombo já está cozido, vamos transferir para um refratário. Música Vou adicionar um pouco do molho no refratário. Música Vou adicionar um fio de azeite. Música Agora eu vou levar ao forno por 30 minutos. Música O caldo que foi cozido o lombo, agora vamos preparar um delicioso molho. Vamos passar pela peneira. Música Com a panela pré-aquecida, vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Música Misture bem e deixe cozinhando por 3 minutos. Não pare de mexer. Passados 3 minutos, vou adicionar o caldo. Música Música Quero agradecer a todos os nossos seguidores que fazem, que comentam e que compartilham a nossa receita. O meu muito obrigada. Música Nosso lombo ficou pronto. Macio, ótimo molho. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Até a próxima. Música Música